Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Ele pode compartilhar com pelo menos 10 pessoas essa mensagem E Deus vai lhe abençoar porque você está ajudando a palavra dele chegar a muitos corações Tá bom? E deixa aqui o seu pedido de oração Para nós levarmos nas caravanas que vamos para Israel Na Terra Santa Vamos estar orando por você e pela sua família Vamos trazer a palavra agora para o seu coração A palavra de Deus A palavra desse dia é uma palavra muito especial Preste atenção O temor do Senhor ensina a sabedoria E a humildade antecede a honra Provérbios 15 e 33 Essa palavra está nos dizendo que quando tememos a Deus É sinal de sabedoria O princípio da sabedoria é temer a Deus Quem teme a Deus é sábio Por quê? Porque não faz coisas erradas Quem teme a Deus é humilde para entender que a direção do Espírito Santo para a sua vida É a melhor coisa que pode existir, não é verdade? Nós temos também aqui Mateus capítulo 5, versículo 5 Que diz Bem-aventurados os humildes Pois eles receberão a terra por herança Veja a quem Deus vai dar a terra por herança A os humildes Aqueles que são humildes agradam o coração de Deus Porque Deus não gosta da arrogância Não gosta do orgulho, da soberba A palavra do Senhor vai dizer que Deus abate o soberbo e eleva o humilde Nós temos que ter essa prática de vida De não queremos pisar em ninguém Não queremos fazer mal a ninguém Não queremos fazer ninguém sofrer Para que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se agrade da nossa maneira de viver Quantas pessoas hoje já não estão sofrendo as consequências da sua arrogância? Quantas pessoas hoje não estão distantes das pessoas que amavam Exatamente porque agiram com soberba, com arrogância? Ninguém gosta do arrogante Ninguém admira aquele que não sabe se comportar Aquele que não entende o seu lugar Veja que Filipenses 2.3 diz Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade Mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo Você já viu aquele ditado que diz que ninguém gosta do sabe tudo? Ninguém gosta da pessoa que diz que sabe tudo Que somente ela sabe fazer as coisas perfeitas? Numa empresa onde as pessoas trabalham Às vezes surge alguém querendo ser egocêntrico Dizendo que só ela sabe fazer as coisas Só ela sabe fazer perfeitamente E essas pessoas vivem isoladas de todos Porque não se tornam uma pessoa sociável Porque não é uma pessoa que os outros admirem E ninguém gosta de ficar próximo do sabe tudo Todo mundo prefere manter distância daquele que se diz sabe tudo Então adote como prática de vida para a sua vida Essa mensagem do Senhor para a sua vida Quando Deus nos diz que nós temos que ter humildade A humildade precede a honra A humildade traz o amor de Deus para mim e para a sua vida Você veja bem por exemplo Quem foi o maior homem da história? Jesus Cristo E quem foi que assumiu a mais alta posição do universo? Jesus Cristo Que ressuscitou Subiu aos céus Está à destra de Deus E ele disse Todo poder me foi dado no céu, na terra, embaixo da terra E em toda parte Então Jesus é o exemplo claro De que a humildade Traz honra Deus o honrou Por quê? Porque Jesus se submeteu à vontade do Pai Jesus disse no Getsemane Pai, se possível, o Senhor afaste de mim esse cálice Ele estava pedindo que, se possível, Deus tirasse dele O sofrimento pelo qual estava predestinado para ele passar As torturas A humilhação dos açoites pelo azorrague romano A crucificação Caminhar pelas ruas de Jerusalém Transportando uma cruz e nela ser crucificado Mas ao mesmo tempo que ele disse Se possível, afaste de mim esse cálice Ele disse Mas não se faça à minha vontade Mas faça à sua vontade Jesus humildemente Se colocou na posição de servo De filho obediente E a palavra de Deus vai nos dizer Que Jesus se fez maldito Para que nós fôssemos benditos Ser crucificado Era maldição Porque a cruz estava suspensa Um metro, metro quarenta do chão Era dizendo A terra não te quer E nem o céu Porque você está mais distante do céu E exatamente Porque a terra não te quer Nem o céu quer Nós vamos lhe matar Era esse o recado da cruz Era uma morte humilhante Era uma morte perante as pessoas Os familiares Os entes queridos Ficavam vendo crucificado ali na cruz Durante dias A pessoa morria Numa completa agonia Era uma morte muito dolorosa E foi a esta morte Que Jesus se submeteu Exatamente para que eu e você Fôssemos salvos Dessa condenação da morte No sofrimento A cruz de Cristo Com todo aquele sofrimento Simbolizava exatamente O inferno Com todo o sofrimento Do largo de fogo eterno E Jesus foi para lá No nosso lugar A palavra vai dizer Em Isaías 53 Que pelas pisaduras dele Pelos machucados dele Nós fomos sarados E a palavra diz algo tremendo Em Isaías 53 10 Dizendo que a Deus Agradou fazer aquilo com Jesus Levar Jesus para a cruz Porque era a única maneira De eu e todos os irmãos Que agora me escutam Serem salvos Não tinha outra maneira Era necessário O sangue inocente O sangue puro E só Jesus Tinha esse sangue imaculado Sem pecado E foi ele Que se submeteu A esse sofrimento Para que hoje eu estivesse aqui Pregando a palavra dele E você aí ouvindo E nós se vindo a ele E garantindo a nossa salvação A nossa morada Na Nova Jerusalém Meus amados irmãos A humildade que Deus manda Que nós tenhamos É a humildade De ouvir a voz de Deus E entender Que o nosso Deus Tem o melhor Para cada um de nós Eu sei que muitas vezes Restam dúvidas Porque tem pessoas Que imaginam Deus Nos colocando Num patamar muito elevado Mas é lá que ele vai Nos colocar No mais elevado Dos patamares Que é a Nova Jerusalém Que é as mansões celestiais Mas enquanto estivermos aqui Nós vamos enfrentar A herança adâmica O pecado de Adão A desobediência de Adão Está no mundo E por isso que o mundo Já é no maligno Então nós temos que ser obedientes Especialmente nos desviarmos Do caminho do mal Para merecermos a salvação E uma dessas maneiras É através da humildade Porque quando eu sou humilde E você que me escuta agora Meu irmão, minha irmã É humilde Você está dizendo para Deus Que aceita A direção de Deus O caminho que Deus tem Para a sua vida Nada é melhor na vida Do que obedecer a Deus E ouvir a sua voz Que o Senhor Jesus Possa ter falado com você Nesta oração E lhe ensinar o caminho Da humildade Se lhe ferirem Se lhe magoarem Perdoe Obedeça a palavra de Deus E ore por aqueles Que amaldiçoam você E que lhe desejam o mal E Deus te honrará De uma forma tremenda e poderosa Chegou a hora da nossa oração Nós vamos orar agora E eu já quero pedir a você Que compartilhe Esta mensagem E esta oração E se inscreva no canal Para que mais vidas Possam ser alcançadas Pelo poder de Deus Na nossa oração Nós vamos pedir a Deus Exatamente isso Que nós queremos Para nossas vidas A luz do Espírito Santo Eterno Deus Poderoso Pai O Senhor Nos ensina A ser humildes Nos ensina A caminhar Segundo a Tua vontade Fazendo aquilo Paizinho querido Que agrada O Teu coração Não deixa Que os caminhos Que nós venhamos A trilhar Sejam caminhos Que nos distancia De Ti Deus Pai Que os ensinamentos Da Bíblia Sagrada Da Tua Palavra Estejam em nossos Corações Todos os dias Que nós possamos Aprender Que a Tua Palavra Penetre em nossos Corações Trazendo esta paz Que só o Senhor Tem para dar O mundo não pode Oferecer essa paz O mundo não pode Oferecer a recompensa Que o Senhor tem Para cada um de nós Por isso Deus Nós pedimos Em nome de Jesus Cristo No poder do sangue Do Teu Cordeiro Santo Que o Senhor Perdoe as nossas falhas E abençoe A cada um de nós Com sabedoria Sabedoria do alto Sabedoria do Teu Santo Espírito Sabedoria da Tua Palavra Deus Pai Abençoa cada família Que nos escuta Senhor Cada mãe Cada pai Cada filho Cada tio O dia Cada avô Cada avó Que sejam abençoados Para viver Na Tua presença E nos ensina Deus A viver De acordo Com a Tua Santa e soberana Palavra Senhor Nós queremos Aprender de Ti Coisas grandes Curas feridas Curas feridas Curas enfermidades Liberta da tristeza As nossas famílias Que nunca falte O Teu sustento O Teu amor E nos ensina A caminhar Na Tua santa vontade É isso que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Amém amados Queridos A gente se encontra Daqui a pouquinho No culto do lar Com a permissão De Jesus Cristo Muito obrigado Inscreva-se no canal Compartilhe esta mensagem Esta oração E que Deus abençoe A sua vida Um beijo No coração De todas as nossas ovelhinhas Muito obrigado Em nome de Jesus Obrigado